Olá, galera! Hoje o nosso convidado especial é o Gabriel Rabelo Rodrigues. Gabriel, é um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Prazer todo meu estar aqui. O Gabriel vai falar um pouquinho com vocês sobre a escolha do direito, né, Gabi? Direito. Por que direito, Gabriel? De onde surgiu? Sempre voltado pra parte de Humanas, criado, assim, porque meu pai também era dessa área. E sempre com alguma coisa que fizesse parte de comunicação. Gosto muito de escrever, fui bem na dança do Enem, gosto de sempre estar dirigindo alguma coisa, que é importantíssimo. E nessa parte fiquei entre o jornalismo e o direito, e aí tive uma oportunidade de estar no fórum. Foi decidir pelo direito. Foi lá no fórum que você decidiu pelo direito? Foi. Contato com o processo, com o advogado, com o juiz, foi o que fez eu me apaixonar pela profissão e fez eu decidir que era o direito. Isso foi no segundo ano do médio, né, Gabriel? Sim, no segundo ano do segundo ano do médio. E pra prática? Ir pra prática. Te deu a certeza que era o direito? Foi, foi, foi ter contato todo dia, um ano trabalhando, e isso foi o que fez eu ter certeza que era o direito. Não te atrapalhou ter feito esse ano de estágio? Hum, foi muito bom, na verdade. Foi muito bom? Porque eu precisava trabalhar todo dia, precisava arranjar tempo pra estudar, e no pouco tempo que eu tinha, eu estudava com uma intensidade muito grande, e foi o ano que eu mais produziu. Mesmo fazendo estágio foi o ano que você mais produziu, isso é uma boa dica, hein, gente? Foi o ano que eu mais produziu. Quanto mais a gente faz, mais a gente... O estágio acabou sendo um diferencial, né, ainda teve que te ajudar a escolha da profissão, a diferença? Foi, porque agora, na hora que eu fui na faculdade, atrás do estágio, coloquei no currículo, tá lá, estágio, experiência, o pessoal até já falou, Adriana, tem experiência nessa parte, pode, fez um bicho um pouquinho além dos outros candidatos pro estágio que eu tô concorrendo lá em Paranaí. Ah, Gabriel, conta pra eles em que faculdade você está. Eu tô no estadual do Mato Grosso do Sul, famosa OEMES, no campo de Paranaíba, duas horinhas de viagem daqui de Otporanga. Cidade não muito grande, mas a faculdade é muito boa, das sete melhores do país, com certeza. Sete melhores de direito do país, é lá. Hoje você recomenda? Recomendo. A faculdade é muito boa, professores totalmente qualificados. Mas, o diferencial da faculdade é Direitos Humanos, voltado para Direitos Humanos, que é uma parte que eu tenho interesse. Então, eu entrei, pesquisei na época do Sisu, o Sisu abriu. Ah, você entrou para o Sisu, é bom falar o pessoal, você entrou para o Enem. Então, eu não adoro o Enem, né? Não, não, não é nem. O que o Enem fez de diferencial pra você? Abriu uma porta, né? Porque não consegui passar nem na Nesp, nem na USP, foi uma porta que se abriu. Meu objetivo pra mim era o FMS, Três Lagunas. E aí, eu fui pesquisar, na hora que o Sisu apareceu a oportunidade da OEMES Paranaíba. Fui pesquisar e, lendo vários artigos, vi que o diferencial de lá era Direitos Humanos e tudo mais. É uma parte que me interessa. Decidi por lá, que é onde eu estou e estou muito feliz. A pesquisa é essencial, né, Gabriela? Você viu, você pesquisou, foi atrás, foi para a prática. Você não pode deixar nunca de pesquisar e não pode ser ocioso e deixar as coisas acontecerem. Porque, às vezes, você acha que aquela faculdade é do sonho e, realmente, é que você precisa ir para outro. Isso é tão importante conhecer, né? Estou muito feliz onde eu estou e... As principais dificuldades, na hora que você chegou, na faculdade, de estudo, quais foram? De estudo, é não ter uma rotina de estudo. Não ter um planograma, sei lá, tal, tantas horas por dia, não estar acostumado. Tive que me acostumar esse ano. Para isso, tive que sair de casa, preciso ficar em casa, preciso ficar assistindo TV, vou dormir. Então, no começo do ano, todo dia, a parte da tarde, eu estudo de manhã, só para a faculdade. Mas, a parte da tarde, eu passava na biblioteca da escola da faculdade, com livros e mais livros, e estudando, até pegar uma rotina de estudo para conseguir levar essa rotina para dentro de casa. Porque, aí, na hora que você acostuma, até que faz falta, se não estudar um dia, né? Hoje você já está acostumado, Gabriela? Não, se eu tivesse já desde o ensino médio, a rotina estaria muito mais acostumado. Mas, já estou mais acostumado, tem tanto que tem dias que eu entro madrugada dentro aí, estudando, por causa de necessidade, por causa de provas. E, até porque você perde tempo, tem gente que perde a hora estudando, você vai ver, já é duas, três horas da manhã, você está estudando. Gabi, e deixa um conselho, então, para quem está no ensino médio, para quem está no cursinho. Qual é o conselho? O que a pessoa precisa? É... Para chegar com mais tranquilidade na faculdade, para ser aprovado no vestibular? É o foco. Foco. Saber o que você quer fazer, sempre. Saber o que quer fazer. Desde antes, desde o primeiro colegial, eu já estava definindo. Ah, isso é uma dúvida muito do pessoal. Porque, principalmente, se você traça o foco, você pode traçar objetivos e, digamos assim, desafios para você mesmo, para você ir batendo esses desafios e traçar o cronograma para você alcançar. Você transforma o foco. Fez um cronograma para você alcançar esse foco. Se você seguir esse cronograma, você vai alcançar, com certeza, infalível. Até as pessoas que prestam concurso hoje em dia, já não falam isso. Você tem que ter foco e um cronograma para você chegar lá. Você falou desde o primeiro colegial, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, vou deixar para escolher no terceiro. Não, vamos pesquisar desde o menino. Chegar no terceiro colegial sem saber o que fazer para mim, eu acho que seria uma besteira. Eu, desde o primeiro colegial, já estava incomodado, não sabia o que eu queria fazer. Tanto que fui definir logo no segundo colegial, já estava sabendo o que era o direito meu. Foco, saber o que quer, planejamento. Planejamento. Mais alguma coisa, Gabi? Você quer deixar de conselho para essa galerinha? Não perder o pique, não desanimar, não deixar a preguiça bater e fazer o que te faz bem. Se a gente faz bem, vai ser sucesso sempre, com certeza. Gabriela, foi um prazer ter a vida. Gostou, pessoal? Curta, compartilhe. Vem para o nosso canal saber um pouco mais dessas profissões. Hoje, o nosso dia foi de direito. E tem mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.